Dicas e Dias, o mural de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Simbora mais sucesso, composição do meu parceiro Dão Alencar. É pra tocar no paredão. Dicas e Dias. Você traiu, você fingiu Ainda tentou me convencer Deixa de ser idiota Tô dando tchauzinho pra você Nem venha me dizer Que se arrependeu Se trair é opção Pra mim é um erro seu Chama! Deixa de blá 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 Para com os argumentos Comigo não tem perdão Acabou o nosso relacionamento E não adianta chorar Não gosto de ofender, vá me ligar Quem ama também desama Tô colocando outro no teu lugar É pra tocar no paredão E pra cantar comigo Minha parceira Lara Oliveira Chega pra cá minha linda Deixa comigo Tainara Luanes Ata pros paredões menino Você traiu, você fingiu Ainda tentou me convencer Deixa de ser idiota Tô dando tchauzinho pra você Nem venha me dizer Que se arrependeu Se trair é opção Pra mim é um erro seu Ô menino Composição do meu parceiro Olha ali cabrinho Deixa de blá 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 Para com seus argumentos Comigo não tem perdão Acabou o nosso relacionamento Não adianta chorar, nem vá sofrer, nem vá me ligar Quem ama também desama, tô colocando o outro no seu lugar Oh, menino, mas é bom Quero agradecer pelo convite, minha amiga Tainara Nunes A tope dos paredões Falou, marinha, tamo junto, hein? A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em suas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados Me faz loucura, sou um amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Uou, 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 uou Em suas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorado E vai na cura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de figado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Se embora mais sucesso nosso repertório não vai papai Alô meu parceiro Vitor Meira tamo junto Vem! Chama no piseiro, vem, vem! Só que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejou Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Pra não voltar mais Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Alô meu parceiro Carminho Conveniência Viana Tamo junto, vem! Alô, só meu parceiro E ando corte! Tanto eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejou Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Para não voltar mais Para não voltar mais Para não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Simbora meu parceiro Simbora meu parceiro São Paulo Lira O homem das artes E vai saber mais E vai saber o que eu fiz E vai saber o que eu fiz E vai saber o que eu fiz Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te chamar de papazinho quando você precisar É pra tocar no faridão Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te chamar de papazinho quando você precisar Cibara, jacara, ceguas! Chama no swing! Isso, a canela não lisa top dos paredões, papai! Ei! Lá, manchado, capricho, rei do hambúrguer! Gica, se diz! Agora mais sucesso aí, vai! Alô, parceiro Reginaldo do Mar! Se tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Sei que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o agarra tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o agarra tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Só vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o agarra tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o agarra tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Minha menina, eu te peço, então volta Minha menina, eu te peço, então volta Minha menina, eu te peço, então volta Começo a tomar uma dançando o meu piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Meio que safadinha me olhando daquele jeito Começo a tomar uma dançando o meu piseiro De repente eu vi, já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Meio que safadinha me olhando Ela com a sainha descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão e a outra Ela com a sainha descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão e a outra no rabitão Começo a tomar uma dançando o meu piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Meio que safadinha me olhando daquele jeito Começo a tomar uma dançando o meu piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Meio que safadinha me olhando Ela com a sainha descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão e a outra no rabitão Ela com a sainha descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão e a outra no rabitão Com a mão no paredão Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me militar E outra pessoa querem me usar Oh, 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 oh... Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa quer me usar Gica se diz O cara nem sonha que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Simbora minha parceira Ariely Lá de AMJ Errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quem tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote É pra dançar A marquinha que eu deixei no seu cangote 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 Você terminou com ele pra ficar comigo Mas eu te quero Pois ele é meu melhor amigo Sua carne é fraca e não consegue respeitar Desculpa a sinceridade Desculpa a sinceridade, mas vou te falar Esse teu jeito não me atrai Não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar falhou Esse teu jeito não me atrai Não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar falhou E você terminou com ele pra ficar comigo Mas eu te quero Pois ele é meu melhor amigo Sua carne é fraca e não consegue respeitar Desculpa a sinceridade, mas vou te falar Esse teu jeito não me atrai Não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar falhou Esse teu jeito não me atrai Não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar falhou Esse teu jeito não me atrai Não corre atrás, faz esse favor Não curto a imaturidade Sua capacidade de amar falhou Se esse teu jeito não me atrai, não corre atrás, faz esse favor Não curto imaturidade, sua capacidade de amar falhou Olha o que gente pere Dica, se diz Se marcar o passeio sem gravações O repertório não vai, papai Chama no piseiro Conheci uma novinha, muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua aba mexe Conheci uma novinha, muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua aba mexe Mexe com a raba, mexe com a raba E já tu desce, sobe, empina no meu paredão Sobe e desce, fica em cima do meu colchão Já tu desce, sobe, empina no meu paredão Sobe e desce, fica em cima do meu colchão Vai, Jacaré! Eu conheci uma novinha, muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto, ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua raba Mexe, conheci uma novinha, muito mil grau Ela é diferente, ela é sensacional Dentro do meu quarto, ninguém sabe o que acontece Quanto mais eu dou tapinha, mais a tua raba Mexe, mexe com a raba, mexe com a raba 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 E já tu desce, sobe, empina no meu paredão Sobe e desce, fica em cima do meu colchão Já tu desce, sobe, empina no meu paredão Sobe e desce, fica em cima do meu colchão E estourou Jika se desce, fica em cima do meu colchão Vem aí, papai É pra tocar no paredão Vou sair pra curtir Esquecer que você existe Cafá é meu lugar Em casa eu não vou ficar Não quero mais saber de você A minha vida agora é pra rar e beber Se pensou que eu ia chorar Na boca do litro eu vou me embriagar Sai, prefiro a minha paz Some da minha vida, não te quero mais Sai, prefiro a minha paz Some da minha vida, não te quero mais Sai, prefiro a minha paz Some da minha vida, não te quero mais Sai, prefiro a minha paz Some da minha vida, não te quero mais É pra tocar no paredão Vou sair pra curtir Esquecer que você existe A farra é meu lugar Em casa não vou ficar Não quero mais saber de você A minha vida agora é farra e beber Se pensou que eu ia chorar Na boca do lítio eu vou me embriagar Sai, prefiro a minha paz Som da minha vida, não te quero mais Sai, prefiro a minha paz Som da minha vida, não te quero mais Sai, prefiro a minha paz Som da minha vida, não te quero mais Prefiro a minha paz Som da minha vida, não te quero mais Jogos 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 da minha vida, não te quero mais Mas não consigo cachaça Tem mais um litro já secou Pensei que eu ficava, mas olha aí como é que eu tô Chegou a sexta-feira, a galera preparada Fiz erro clandestino, com certeza lá em casa Varedão no e-bol que os médios falam A galera animada e a poeira levantando Cachaça tem Bora secar o liso Depois de um andor, tento parar Mas não consigo cachaça Tem mais um litro já secou Pensei que eu ficava, mas olha aí Cachaça tem Bora secar o liso Depois de um andor, tento parar Mas não consigo cachaça Tem mais um litro já secou Pensei que eu ficava, mas olha aí como é que eu tô Chama no piseiro E o nome dele é Jacareteca Pra tocar o paredão Gica se diz Ui! Jatatá, traduções Paredão do Patrão Alô meu parceiro, vai com as traduções Montando a negócio Acaba logo quarentena, eu quero F0 Saí de casa casada e voltar solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Correi boitão na cachaça e curtir os esquema Acaba logo quarentena, eu quero F0 Saí de casa casada e voltar solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Correi boitão na cachaça e curtir os esquema Indo pra festa eu sou solteira, na volta eu sou casada Eu tava queira, vaqueira desmatelada Indo pra festa eu sou solteira, na volta eu sou casada E tá vaqueira, vaqueira desmatelada Indo pra festa eu sou solteira, na volta eu sou casada E tá vaqueira, vaqueira desmatelada Indo pra festa eu sou solteira, na volta eu sou casada Assim é a vida da vaqueira desmatelada Acaba logo quarentena, eu quero F0 Saí de casa casada e voltar solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Correi boitão na cachaça e curtir os esquema Acaba logo quarentena, eu quero F0 Saí de casa casada e voltar solteira Quero ir pra vaquejada sem nenhum problema Correi boitão na cachaça e curtir os esquema Indo pra festa eu sou solteira, na volta eu sou casada E tá vaqueira, vaqueira desmatelada Indo pra festa eu sou solteira, na volta eu sou casada Assim é a vida da vaqueira Indo pra festa eu sou solteira, na volta eu sou casada E tá vaqueira, vaqueira desmatelada Indo pra festa eu sou solteira, na volta eu sou casada Assim é a vida da vaqueira desmatelada Alô meu parceiro, Nicole Confecções Alô seu meu parceiro, Samuel do Real Esporte Simbara meu parceiro, Nonato Divucações Verônica Divucações, tá com nós Fiz doro Zika se diz Mas se é nosso, ai papai Ai lupi zelo de fere O carro pipa já tá cheio Vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar Fiz doro Já tem cerveja gelada Os amigos tô chegando O arenão tá topado Com a corroseira tocando O carro pipa já tá cheio Vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar Fiz doro Já tem cerveja gelada Os amigos tô chegando O arenão tá topado Com a corroseira tocando E bora, bora Cai na zoeira, sai de casa, na sexta e volta na segunda-feira Bora, bora, se divide sem problema, quarentena já passou, eu já tô cheia de esquema Bora, bora, cai na zoeira, sai de casa, na sexta e volta na segunda-feira Bora, 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 se divide sem problema, quarentena já passou, eu já tô cheia de esquema Vai no repertório, não vai, papai O carro pipa já tá cheio, vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar piseiro, já tem cerveja gelada, os amigos tão chegando Paredão tá topado, com a corroseira tocando O carro pipa já tá cheio, vou jogar água no terreiro Hoje não vai faltar piseiro, já tem cerveja gelada Amigo tá chegando, paredão tá topado, com a corroseira tocando Bora, bora, cai na zoeira, sai de casa, na sexta e volta na segunda-feira Bora, bora, se divide sem problema, quarentena já passou, eu já tô cheia de esquema Bora, bora, cai na zoeira, sai de casa, na sexta e volta na segunda-feira Bora, 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 se divide sem problema, quarentena já passou, eu já tô cheia de esquema Alô, minha parceira, Maria Estouza Cabelos, lá de Aparé Mais uma composição da minha parceira, a Lorena Mesquita Tá com nós Beijo, minha linda Esse pai com ela, não engana mal Porque eu ainda sou, adoro seu coração É só mais uma iludida Que tá de passagem na sua vida Cê pode beijar várias boas, mas sempre volta pra recaída Sou eu, que você não esqueceu Passa o dia com ela aí, mas a noite você passa aqui Sou eu, que você não esqueceu Passa o dia com ela aí, mas a noite você passa aqui Chama pra apaixonar o coração Esse sol com ela não engana não Porque eu ainda sou a dona do seu coração É só mais uma iludida Que dá de passagem na tua vida Você pode beijar várias boas, mas sempre volta pra recaída Sou eu, que você não esqueceu Passa o dia com ela aí, mas a noite você passa aqui Sou eu, que você não esqueceu Passa o dia com ela aí, mas a noite você passa aqui Sou eu, que você não esqueceu Passa o dia com ela aí, mas a noite você passa aqui Sou eu, que você não esqueceu Passa o dia com ela aí, mas a noite você passa aqui Passa o dia com ela aí, mas a noite você passa aqui Chama pra dançar É a top dos paredões Passa o dia com ela aí, mas a noite você passa aqui Passa o dia com ela aí, mas a noite você passa aqui E é por isso que eu digo, tem coisas que a gente não pede, apenas se livra Você teve que perder pra dar valor Tudo nessa vida passa e o seu tempo já passou Pois quando você mentia eu não soube cuidar E agora vem chorando pedindo pra voltar Pra mim não dá Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não pede Tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não pede Tem coisas que a gente se livra Não é pra chorar não, é pra morrer de chorar papai Pinta pressão Você teve que perder pra dar valor Tudo nessa vida passa e o seu tempo já passou Pois quando você mentia eu não soube cuidar E agora vem chorando pedindo pra voltar Pra mim não dá Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não pede Tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente se livra Não chore se você perder o amor de sua vida Tem coisas que a gente não pede Tem coisas que a gente se livra Não chore se você perdeu o amor de sua vida Tem coisas que a gente não perde Tem coisas que a gente se livra Tem coisas que a gente não perde